Me diz uma coisa, a gente tá quase terminando aqui, agora é ver cá, porque mandaram aqui umas fofocadas aqui, que porra, eu não gosto de fazer essas fofocas, mas porra, mandaram aqui, tá aqui. Lá vem bomba. Porra, tua treta com o Tiririca, Tiririca deu em cima da tua mulher, porra, que porra é isso, bicho, isso é sacanagem, é pegadinha, que porra que é isso aí, o Tiririca tentou jogar um iaia na tua mulher? Tentou jogar um iaia. E ganhou o salsifufu, que porra é. Tentou, né? Ele tá louco, é verdade? Ele tava bêbado, só podia tá bêbado, né? Mas foi verdade isso? Foi verdade, mas é uma coisa que já passou, tem muitos anos, né? E tá perdoado diante de Deus, né? E se a gente não perdoar, o que que acontece? Vai chegar no juízo final? Se eu não perdoar, né? Ele não fez nada, não tocou na minha mulher, não fez nada, apenas tava bêbado, cantou a minha mulher, eu fiquei puto pra caramba, se eu tivesse pego, aí porra, esse negão com quase um metro e noventa, luto, taekwondo, boxe, muay thai e jiu-jitsu, o Tiririca não existiria hoje. Com certeza. Entendeu? Mas na hora, a minha mulher só falou duas horas depois, ele já tinha ido embora e tal, aí um ano depois, aí ele me pediu perdão. Mas como foi? Você tava numa festa? Não, foi na minha casa. Ah, dentro da tua casa? Dentro da minha casa. Era um amigo, tinha ele como melhor amigo, assim, ele, o Shaolin, o Tom, né? Mas esse assunto, eu fico muito triste, né? Porque eu nunca, nem gosto de tocar no assunto, porque... É, tu não fala não, pô. É, por que mandar isso aqui? Me faz mal, porque é triste, né? Porque... É, amigo, pô, daí sim. Amigo, né? Ele tava bêbado. Ah, devia tá bêbado, né? Um espírito ruim. Mas tu chegou a falar com ele, pô, a amizade acabou? Ficamos de mal um ano. Pouco, o Tom separou a gente, entendeu? E depois disso, ele me pediu perdão, mas não estive mais com ele. Perdoa? Porque perdoei, mas não tem como eu ser amigo, né? Não tem como ser amigo. Isso é uma coisa, família é uma coisa muito sagrada, né? É, pô, mulher, pô. Tem como. Amigo, amigo que amigo, jamais olha pra mulher da gente. Essas coisas, né? É complicado. Tu deve ter ficado muito triste, né, bicho? Porque, pô... Fã pra cacete, meu irmão. Sou muito fã. Um dos maiores humoristas que eu já vi na televisão brasileira. Com um personagem só. Fazer a galera dar gargalhada. Né? Tipo você. Você é um cara que... Sempre com esse personagem há quantos anos de carreira? Pô, 42 anos. 42 anos, meu irmão. Eu tô na TV, eu tenho 81. 42 anos. Ô, Sérgio Malandro. E com esse mesmo personagem. E onde vai a casa cheia é sucesso. É um cara iluminado, talentoso. E tudo que você faz... É super pra cima. Você chega, é alegria. Você tá fazendo um comercial ali, cara. Porra. Você segura a atenção. Entendeu? Isso é uma dádiva de Deus. Não é qualquer um, bicho, que faz isso. Você vai estar com 100 anos. Vai estar fazendo esse mesmo personagem. E vai estar fazendo sucesso. Porque Deus olhou pra você e falou pra você, ô cara. Fico feliz, bora. Não tem? Você é um dos melhores que eu já vi na história da televisão brasileira. Eu só tô falando de coração. Fico feliz. É.